MÚSICA Boy, beleza, hein? MÚSICA Nossa, olha o tapa, pegou do outro lado! GOOOOOOOL! E que beleza! Ligou no chão, o chameu! Neto pro René, observou, sobrou pra batida! Balançou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tá aqui o América, Richelli chegou primeiro, a bola fica com o Samuel Xavier, levantou, cabeçada! Acima do René, tentou espaço pra fazer o cruzamento, o magrão acompanhou e o toque de cabeça foi! Pênalti, que inicialmente o árbitro marcou o escanteio, depois marcou o pênalti e recebeu o amarelo só no primeiro pênalti, na primeira marcação do árbitro goiano! Samuel Xavier fez boa jogada, jogou pra entrada do campo, a entrada do apodida e acabou! Samuel, tocou na frente ali! E a estratégia pra tentar sair disso é parecida, é jogar pelo lado como o São Paulo tentou agora! GOOOOOOOL! E essa foi né? GOOOOOOOL! 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 E que belo toque pro Diego Souza, olha que chegada boa, bandeira marcou! Guiando no lance, Diego Souza tocando, Samuel Xavier! Revolução, pra correr, chegou, correu, tocou pra dentro, o Rogério e o Pá! Que belo toque do Diego, de primeira bola passou, a direita do goleiro Denis! Contra-ataque do esporte! Diego Souza, passa o Samuel Xavier! Busca o Rogério pelo meio, do bola pro Marco Júnior, tenta o cruzamento pro meio, a bola era pro Wellington! Samuel Xavier! Pelo lado esquerdo a bola pro Wellington, consegue o domínio, a marcação do Samuel Xavier! Aí a virada de jogo aqui na direita pro Samuel Xavier! Escorregou, mas teve tempo pra se recuperar no lance o Samuel Xavier! Samuel Xavier! Samuel Xavier! Ele, pelo lado direito, faz bem a virada de jogo pro Everton! Não! Diego Souza! O Samuel Xavier! Aí tocou no Ruiz, o Ruiz tá impedido! Só que o Ruiz saiu da bola, olha o cruzamento, o Diego Cássio! Tirou do Urval, e quase entregou ali também o Luiz Antônio! Samuel Xavier! Samuel Xavier! Samuel Xavier! Abre bola lá na direita! Thiago Maia, tentou devolver no Joel, chegou bem! Samuel Xavier põe pra fora esse canteio! Vá o primeiro! Vá o primeiro! Venço caiu! E a bola não chega a sair aqui com o Samuel Xavier! Tiraram a bola dele, Rodrigo Mancha! Samuel Xavier! Ainda o Samuel Xavier! Devolve pro Rodrigo Mancha! Passe pro Diego Souza! Samuel Xavier! Na frente! Pro Diego Souza! Boa bola! Clareou o lance! Escorregou ali o Marco Júnior! Samuel Xavier! Topou na frente! Posição legal! Apo com bandeirinha acompanha! Diego Souza frente a frente! Eu acho que o maior perigo dentro do gol! O esporte realmente tem chances mais claras! Samuel Xavier! Embaixo do Urval! Samuel Xavier! Ruiz! Mais uma pro Samuel! Entrega a bola aqui pro Everton Felipe! A condição é boa! Vai embora! Pancha pro Everton Felipe! Samuel Xavier! Diego Souza! Um passe pro Samuel! Já olhou pra área! Preferiu mais atrás! Diego Souza! No meio da direção do Neto Moura! Já abriu aqui na direita! Samuel Xavier! Esticou o passe a frente! Pro Everton Felipe! Saiu o cruzamento! Gabriel... Esporte Internacional! Samuel Xavier! Descoberta a saída de bola do Flamengo! Esporte! Consegue sair! Everton Felipe! Pro Samuel Xavier! Gabriel pedia no meio! Ele prefere Everton Felipe! Rafael Vaz! Dentro Adrien ali na frente! Proteção do Samuel Xavier! Ficou com a bola! O lateral do esporte! Richer! Não só o Puka! Nenhum treinador pode sair ali da área técnica! Disciplina é disciplina! Bola do Samuel Xavier! Tocando lá no... Bola tocada lá pro Rodrigo Manche! Bela devolução! Samuel Xavier coloca na área! Bola bateu nas costas do jogador do Palmeiras! Um chute... Se desloca ali o Neto Moura! Mais a frente! Samuel Xavier! Ele faz a jogada pelo meio! Diego Souza! Samuel! Faz a jogada ali! O Samuel Xavier! Lança a bola aqui pro Rogério! Agora na direita! Samuel Xavier! Elber! Entrega a bola pra Samuel Xavier! Chegada boa do esporte! Pintou o cruzamento pro André! Gol! André tira Leandro Almeida! Ganhou o rebote ali o Regis! Lançamento! André partiu livre! Fernando Paz saiu! Reinaldo Lênis pro Samuel Xavier! Vitor Luiz na marcação! Puxou pro pé esquerdo! Samuel fez o cruzamento! Boa! Bola disputou lá em cima! Vai ficar com Diego Souza! Girou! Bateu pro gol! Virada do Sampaio Correia! E aqui vem o Samuel Xavier! Balão pro Túlio de Melo! Não conseguiu dominar! Jogou pra trás! Vem o tiro! Gol! Bola na esquerda! René Vinicius Araújo! Ele tentou a bola! Ainda sobrou o Samuel Xavier pro meio! Desceu Gleibson! O autor do gol! O autor do gol! Limpou Richelli! Abriu no Samuel Xavier! Vem levantamento aí! Será que vem? Tapa do fundo! Condição legal do Everton Felipe! Cruzamento! Túlio de Melo! Gol! É o autor do gol, Matheus Ferraz! Samuel Xavier! Elber! Diego Souza pediu o lançamento! Vem pro Samuel nas costas da marcação! Chegou! Faz o cruzamento pro meio! Olha o chute! Gol! Samuel Xavier! Manda bola na frente lá pro Edmil! Everton Felipe! Richelli! Esticada de bola na direita! Corre lá! Pra chegar no lance! Chegou o Samuel! Pra trás! Diego Souza! Leandro Donizete bate! Serginho recupera e já aciona na direita! Samuel Xavier! Vai carregando! Tem espaço! Apareceu ali o Patrick na marcação! Samuel! Serviu o Everton Felipe! Encostou ali na marcação Edmilson! Tocou na bola Samuel Xavier! Everton Felipe! Arranca! Samuel Xavier recebe! Olha a bola do Samuel! Pro Everton Felipe! Já olhou pro Edmil! Com Diego Souza! Manda bola pra Samuel Xavier! Pro meio! Serginho! Arrumou o Leandro! Tá jogando ali o Esporte! Serginho! Samuel Xavier! A bola chega na frente no Matheus Ferraz! Mais uma vez! Samuel Xavier! Tentou a jogada! Volta a bola pro Keno! Vai tentar o lance! Lá pela esquerda do ataque! Keno corre muito ali atrás da bola na marcação! O esperto Samuel Xavier! O Esporte vai tocando bola aqui pelo lado do campo! Tem a vantagem o Esporte! E a bola sai em lateral! O Felipe! Boa bola! Serginho! Aqui na direita para o Samuel Xavier! Wilson saiu para a cobertura! Olha a chegada do Edmilson na trave! Tentativa na tabela com o Vitinho! Botou na frente! Arthur corre atrás! O Samuel Xavier faz a proteção! Começa de novo com o Durval! Tirou de primeiro o Hernando! Samuel Xavier! Escapou do Vitinho! Richelli! Chega para a cobertura! Paulão! Gabriel Xavier! Escapou de três! A direita! Lemes pediu! Fez o controle da bola o Gabriel Xavier! Luiz Antônio! Veio para a jogada! Serginho tocou para o Samuel Xavier! Pediu na frente Reinaldo Lênis! Nas costas do Vítor Luiz! E tomou para o árbitro reserva! Que estava de frente ali para o lance! Samuel! Do América! Do América Mineiro são atrações! Daqui a pouquinho no intervalo campeão! O Esporte totalmente desorganizado! Não consegue criar nenhum tipo de jogada! Perde muitos! Erra muitos passos! E... Aí o passe pelo meio! Chega primeiro! Samuel Xavier! Protege! O lindoso esparrou ali no Diego Souza! E o chute para a defesa do Elton Leite! O jogador do Botafogo, Luiz Henrique, ficou em posição de impedimento! E vem cruzamento para a área! Túlio de Melo sozinho! Elton Leite! Reinaldo Lênis! Com Samuel Xavier! Henriques! Richelli! Toma chega do Diego Souza! No ano! Mas deu mostras aí que... Ainda... Tem muita qualidade Magrão! Justamente com o Thiago Gomes! Auxiliar técnico dele! Ex-treinador do São José do Rio Grande do Sul! Olha o trabalho de bola lá pela direita! Ó! Cruzamento! Deu certo! Olha o toque de cabeça! Pra fora! Abra! Era um pouquinho o Bruno! Vem se embora aqui o Samuel Xavier pro lado! Pro outro! Samuel deu o tapa! Gabriel Xavier ganhou! Tá dentro da área! Pela recuperar! Apreensão! Muita rivalidade em campo! Tem 100 anos de história para a Esporte Santa Cruz! Chegou o Keno! Bem na marcação lá o Samuel Xavier! E aí o torcedor gosta! O Samuel Xavier daqueles piados, né? Aí a bola no Riccieli! Aí o Riccieli faz o toque pro Samuel Xavier! Vai encarando o Thiago Costa! Achando um pouquinho mais de espaço aí com o Luísa! Voltou a levar a bola com ele! E a resposta já é do time do Esporte! Com o Samuel Xavier! Limpou pro meio! Tem falta em cima! Põe de habilidades! Põe da categoria! O Roval que é durão! Mas agora mostrou... Frieza! E mostrou a habilidade! Como o Samuel Xavier! Que faz lido o lance! Vinícius Araújo! O Daniel! Já aparece pra jogar ali pelo meio! O Daniel tentou o Nilson! Foi bem no lance! Samuel Xavier! Estica a Lândia! Esticada de bola pro Lucas Piauí! Aí a velocidade do Lucas e também do Samuel Xavier! Faz o lançamento! Rodrigo não subiu! Raspou de cabeça! Dentro de trás! O Felipe Ramon! Samuel Xavier tá na cola! Chega primeiro! Felipe Ramon ainda apertou! Ela bateu no Danilo! Levantamento! Rodrigão! Caiu! O Juizão mandou o Rodrigão se levantar! Essa troca tá bem sincronizada! Perdeu a bola o Samuel Xavier! Mas conseguiu a recuperação! Na frente! Maqui Gonzalez nas costas do Magno Prun! Levou pra área! Vem no fundo! Matheus Vegais em cima! Tem cobertura também do Samuel Xavier! Ele tira do cara! Este aqui é o Samuel Xavier! As costas do Samuel Xavier! 21 e meio! Primeiro tempo! Zero Inter! Zero esporte! 29ª rodada no Campeonato Brasileiro! Bola boa! Tem condição! Mais um pau! William! Vai pro cruzamento! Lisandro Lopes! Busca o jogo! Alex se apresenta! Recebe a jogada! Antes da cobertura de Samuel Xavier! Vitinho! 25 minutos! Vitinho! Lado esquerdo! Dentro do cruzamento! A bola vai! Batendo! O esporte com o Riccieli! A direita para Samuel Xavier! Maicon Leite passou na velocidade! Lançamento para ele! A bola é boa! Apostou corrida com o Romarinho! Beleza! Samuel Xavier! É! Chapelão bonito! Lindo lance! Meia lua para cima do Jubal! Na recuperação! Falhou Jubal! Samuel Xavier! Cruzamento para trás! Diego Souza! Vai tentar chegar para fazer o cruzamento! Na primeira! Puxou! Foi por dentro! Perna esquerda! Tentou na grande área! Tirou lá o Samuel Xavier! Play lá na esquerda! Ele adiantou muito esse de play! Permitiu o corte do Samuel Xavier! Cadu na marcação! Colocou atrás! Samuel Xavier! Lá vem cruzamento! Bola para a grande área! Tentou de letra! Virava o Walter! Desperto na cobertura! Matheus Ferraz! Tirou! Saiu jogando agora com o Samuel Xavier! Que dá uma ligada! Indireto no ataque! Na velocidade! Lá para o Elber! Falhou! Cadu! Em cima dele a marcação do Hernandes! Agora o lançamento longo do Samuel Xavier! É na boa! É no meio! Tentou chegar! Diego Souza chegou na grande área! Bateu para o gol! Pegou! Tentamos chegar na frente agora! O Michael Suel na linha de fundo! Prato está na área! Ainda o Michael Suel tentou o cruzamento a escanteio! A bola do Donizete! Olha a bola do Giovanni Augusto para o Donizete! Corre todo mundo para a área espera de um cruzamento! Vira o jogo lá na direita! A bola do Marloni para o Samuel Xavier! Para o Marloni de novo! Velocidade também o Valdívia! Tocou na frente! Era para o Neymar e quem chegou de carrinho foi Samuel Xavier! O Brasileiro lá naquele jogo contra o Flamengo no Maracanã! De quando o Diego Souza estava no gol! Chegada de... Lá na frente o Sport! Que finalizou três vezes o Inter! Duas vezes até agora! Passe de Samuel Xavier! Outra vez para Michael Leite! Torre Henrique! Já buscou o lado esquerdo aqui! Do ataque! E o árbitro mandou seguir! Os jogadores entenderam ali! Gesticulando o jogador da Chapecoense! Samuel Xavier se manda Maicon Leite! Samuel viu a descida lá pelo outro lado do Diego Souza! Maicon Leite de calcanhar! Bola para o Samuel Xavier! Levantou na área! Vai para o Diego Souza! Danilo! Diego Souza encosta Samuel Xavier! A chegada é boa do time do Sport! Encostou Maicon Leite! O chute cruzado! Do outro lado está livre o Samuel Xavier! Parou ali na frente da marcação! Mandou a bola para o André! Escapou dele Maicon Leite! Ainda o Sport com o André! Obrigado Leandro Pereira! Volta o rebote para o Samuel Xavier! Brigou com o Dudu! Samuel Xavier ficou reclamando de uma falta! Na lateral João Paulo! Para correr o Zé Roberto! Samuel Xavier na cobertura! Vai protegendo! Fintou! Trouxe para dentro da área a bola! E aí tirou de bico! André! Vai ter chance do... Você vê o Leandro Pereira já puxando o contra-ataque da equipe do Palmeiras com o Dudu! Fez o toque na ponta! Dudu adiantou demais! Samuel Xavier conseguiu o neutro! O Matheus Ferraz patinou! O Luciano segurou! Pé esquerdo! Vai achar o espaço! Matheus! Chega para a porta da Samuel! Matheus Ferraz! Aí o Edson tentou o combate! O lançamento ali pelo lado direito! Antônio Carlos acompanha! Abertão do outro! Eles vão mudando de lado o tempo todo! E agora quem acelera é o Samuel! Samuel Xavier tocando para o Xará dele! O Samuel quando finaliza! Ali sentindo alguma coisa! E o Sport vem descendo aqui pelo lado direito do campo! Olha o passe para o Denner aí! Chega por baixo a marcação do Wendel! Toca nessa! Olha a bola cruzada! Maranhão! Lá pela esquerda! O Maranhão! Já foi para cima da marcação! Maranhão! Chega por baixo a marcação! Tem esse canto aí? Não! Maranhão! Empate fora de casa! Em sete jogos! Perdeu para o Atlético Mineiro! A única derrota até aqui! Bola muito forte ali para o Rui! Samutaro Rafael Lucas! Cai a bola com o Rui! Tentou passar pela marcação! E saindo do campo de defesa! Samuel Xavier traz pelo meio! Tem espaço! Vai avançando o Samuel Xavier! Manda a bola para o Maicon Leite!